É, sexta-feira, tudo arrumadinho, tudo limpinho, agora. Ai, credo, sexta-feira que eu amanheci estressada, porque essa casa tava tão suja, tão suja, meu filho falou, vamos desestressar agora, desde cedo a gente lavando a casa. Meu Deus! Nossa, mas tava uma bagunça. Esses trenques também daqui a um dia saem daqui, eu vou falar pro meu bem, vim buscar essas madeiras, esse carrinho aqui, porque eu não preciso, né? Os trenques aqui tem muito tempo, só acumulando espaço. Esses vidros também, vou ver se o Antônio quer pra alguma coisa. Ai, mas que diferença quando os trens tá tudo limpinho, meu Deus do céu. Nossa, mas tava uma poeira, uma bagunça, eu não disse crença. Agora, graças a Deus, tudo ok. Tudo arrumadinho, tá até meio molhado. Desde cedo, meu menino, os donos daquela faxina aqui, uma champoeira, uma champoeira. Aqui eu nem liguei a luz, lavou ali, ó, aquele todo ali. Tava sujo, lavou, ficou branquinho. Não vou nem ligar a luz, mas dá pra ver, tudo limpinho, molhadinho. Tá até meio molhado o chão. Olha a casa agora, brilhando, do jeito que eu gosto. Às vezes a gente pode tá cansada, né? Mas se a casa estiver limpinha, né, já é outra coisa. Já é outra coisa. A cama, tudo arrumadinho. O guarda-roupa, tudo limpinho. O chão, tudo ok. Tudo limpinho, limpinho dos seus lugares. A única coisa que eu não fiz foi só lavar a roupa, porque a máquina deu um problema. E eu não sei se estragou. Queimar não queimou, né? Mas deu um probleminha. A corzinha toda linda, maravilhosa, arrumadinha, brilhando. O chão ok, do jeito que eu gosto. Tudo do jeitinho que eu gosto. Aqui o menino tomando banho, agora que acabou de me ajudar, coitado. Eu já tomei um banho. Agora aqui tá arrumadinho. Banheiro do limpinho. Tava só sujeira. E é isso aí. Graças a Deus, tudo arrumado. Nossa. O que eu mais queria, já tá ok. 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 E é isso, bebê. Tudo arrumadinho. Mais tarde, eu pedi um lanche pra nós. E eu vou descansar agora. Eu falei pro meu bem que hoje eu não ia lá pra casa dele. Porque eu quero descansar. E amanhã, a casa tá tudo arrumadinho. Aí eu vou pra lá, ou senão ele vem pra cá. E é isso, bebê. Uma sexta-feira com muita saúde pra nós. 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 Obrigado.